Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, o segundo vídeo da trilogia sobre a minha lipoescultura HD, né? Igual o Baiacur. Não indico. Então aí eu fui na maca. Nada, você vai ter que desmontar toda, porque quem tem medo cirúrgica, pós-cirúrgico, né? Não pode nem limpar a área íntima a toda troncha. Eu vou contar pra vocês o que eu lembro. Oi gente, não pode mentir. Viu que equipe maravilhosa, gente? Então agora é uma parte bem importante. Eu sou Ana Marcones e bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, se você não assistiu o primeiro vídeo da trilogia, que é o pré-operatório, eu vou deixar o card pra vocês aqui em cima e o link também na descrição, porque é impreendível que vocês assistam esse vídeo. Vamos falar sobre o grande dia, o dia da cirurgia, que é onde a maioria das pessoas tem mais dúvidas e medo. Muita gente deixa de operar, de fazer uma cirurgia estética com medo da cirurgia, né? De alguma coisa dar errado ou porque não tem conhecimento de como funciona. Então pra vocês eu gravei a minha cirurgia quase. Não a cirurgia em si, mas o dia todo. O hospital, eu indo pra cirurgia, a conversa com o médico, o anestesista explicando como funciona a anestesia. Pra você que tem medo, pra você que não sabe como é que é. Então nesse vídeo, gente, por mais longo que ele seja, ele tá cheio de conteúdo, cheio de informação, cheio de dicas, recheado de conteúdo pra vocês sobre o dia da minha cirurgia, sobre normalmente uma cirurgia de liposcultura HD. Claro que, gente, cada médico trabalha de um jeito, cada hospital funciona de um jeito, cada corpo recebe um tipo de anestesia, mas posso dizer que a maioria acontece dessa forma. São poucas coisas que vão variar. Você pode muito bem pegar as informações do meu vídeo e perguntar para o seu médico o que que seria diferente da minha cirurgia pra de vocês. Então agora é o momento da gente entrar de cabeça nesse vídeo e assimilar tudo que ele tem de informação pra você, de dicas. E não esqueçam, gente, que é uma trilogia. Então vai vir ainda o vídeo do pós-operatório. Se já não veio, né? Não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Se já tiver o vídeo do pós-operatório, eu vou deixar card e link pra vocês. Porque a trilogia, né? Porque a cirurgia consiste do pré, do cirúrgico e do pós-operatório. E depois dessa trilogia, a gente vai ter um bônus sobre o resultado de seis meses da minha lipo. Que vai vir quando der seis meses, que é daqui um mês e meio. Então vamos começar pelo dia mais importante disso tudo, que é o dia da cirurgia. Gente, eu nunca tive medo de fazer cirurgia, tomar anestesia geral. Porque eu sei quão moderno o mundo tá hoje. E se você seguir a risca, tudo que o teu médico falar. E fazendo um hospital bonitinho com uma equipe, boa, com tudo no esquema. A gente não tem praticamente... Tem chece zero de dar alguma coisa errada. Então eu nunca tive medo, sei lá, de não acordar da cirurgia. De morrer, qualquer coisa. Eu nunca tive esse medo. Só que você tem aquela ansiedade, aquele medo do desconhecido. Então no dia antes da cirurgia, eu fui dormir tudo apertando as minhas gordurinhas. Falando, gente, amanhã eu vou tá inchado, ok? Igual o maiacurra. Mas eu não vou tá mais com tudo isso de gordura. Eu vou eliminar aí vários litrozinhos de gordura. Então você dorme ansiosa. Mas, gente, por mais ansiosa que eu tava, eu consegui dormir. Até que sim que eu consegui dormir. A minha cirurgia, gente, foi às duas da tarde. Tava marcado para as duas da tarde do dia seguinte. Gente, começando pelo começo, jejum de oito horas mínimo, tá? Sem comida e sem líquido. Então por isso que se você puder escolher o horário da cirurgia, é bom operar cedo. Porque daí se faz o jejum à noite. Como foi o encaixe, o meu foi às duas da tarde. E como eu estou acostumada a fazer jejum intermitente, eu não liguei pra fazer jejum. Eu acho que eu cheguei a fazer 13 ou 14 horas de jejum no total. Porque eu ansiosa não como. Tem gente que fica ansiosa e come. Então aí é melhor marcar a cirurgia pro período da manhã. Pra não correr o risco de você, né, comer aí alguma coisa. Sem querer, às vezes, né? Outra coisa, gente, que é necessário. Se você é que nem eu, toda montada. E eu não tenho problema nenhum em valência. Eu sou toda montada. Você vai ter que desmontar toda pra cirurgia. Tem que tirar peruca, tem que tirar mega hair, tem que tirar cílios postiços. Se você tem unha postiça, tem que tirar unha postiça, tem que tirar esmalte. Você tem que ir, assim, plena pra cirurgia. Até porque, gente, você vai acordar toda troncha. Se você tem aqueles mega hair preso aqui, cara, você vai ficar aí uns 15 dias praticamente inútil lá no pós-operatório, tendo que lavar o cabelo com mega hair. Então, gente, fique o mais confortável possível. Então, já sabe. Se você tem unha de acrílico, unha gel, unha não sei o que, vai ter que tirar tudo. Então, se prepara pra esse momento aí de você chegar lá, linda, maravilhosa. Sem nada, do jeito que você nasceu. Você vai preparar também uma malinha de roupa, porque você vai passar a noite no hospital. Você vai passar o dia, a noite, você sai por 24 horas depois da cirurgia. Normalmente, é assim que funciona. Então, assim, só que nessa malinha, gente, você não acha, assim, que você vai sair da cirurgia toda montada no salto alto ali, linda, maravilhosa, não. Então, na maioria do tempo, assim que você entra, você já fica com aquele roupão cirúrgico. E você tem que ter uma roupa confortável e rápida e prática pra sair do hospital. Então, assim, uma túnica, um vestidão, uma calça jogger, moletomzão, dependendo se tá frio. Então, assim, você vai levar escova de dente, você vai levar carregador de celular, você vai levar, sei lá, se você puder passar um perfuminho aí já com vocês. E aí, na hora da internação, você vai precisar do seu acompanhante com você. Você não pode internar sem um acompanhante. A minha acompanhante foi a minha amiga, a Cacau. Amiga, ó, um beijo pra você que tá aqui assistindo, com certeza. Você foi um anjo, foi maravilhoso. Gente, é importantíssimo que você tenha uma pessoa da família, um amigo, alguém que te deixe tranquilo, que te ajude. Porque, assim, você não vai conseguir mal se mexer depois da cirurgia. Então, assim, amiga, pô, minha esposa pra carregar. Amiga, que não sei o que, tem que ser uma pessoa que vai dormir ali no sofazinho com você, confortável, sem reclamar e te ajudar. Alguma pessoa ali no coração. Amiga, ó, te amo. Então, a Cacau, minha amiga, tava comigo lá, a gente fez a internação, duas horas da tarde. E, by the way, eu operei, eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu operei no Hospital Samaritano Paulista, na Brigadeira Luiz Antônio, lá em São Paulo. E foi excepcional, eu amei esse hospital, eu amei a equipe, eu amei tudo, gente. E vocês vão ver aí nos videozinhos que eu vou lançar pra vocês. Mas, enfim, daí você interna, você vai no quarto com o seu acompanhante. Aí lá tem frigobar, tem um armarinho pra você guardar suas coisas, tem a sua cama ali cirúrgica, pós-cirúrgico, né, que você vai ficar. E tem um sofazinho pro acompanhante dormir. Tem uma segunda cama, não sei. Só sei que no Samaritano Paulista foi um sofá-cama bem grandão, bem espaçoso, que a Cacau dormiu. E começam a chegar as visitas. Primeiro veio a nutricionista, que ela vai conversar com você. Ela vai te explicar como é que vai funcionar a sua alimentação pós-cirúrgico. Ela vai te explicar tudo. A nutricionista do hospital, é meio que de praxe isso. Na sequência, veio uma enfermeira explicar pra mim como ia funcionar. E ela me deu um sabonete especial pra tomar banho com ele. Que é um sabonete assim que vai te limpar toda, pra poder tirar toda quanta bactéria, pra te preparar pra cirurgia. Ele é tão forte que não pode nem limpar a área íntima, porque senão vai tirar todas as bactérias benignas do corpo. Mas enfim, aí você vai, toma o banho com o sabonetinho, põe o roupão cirúrgico e fica lá esperando. Eu precisei levar as minhas cintas. Na limpa aspiração que eu fiz há 10 anos atrás, as cintas ficaram com o meu médico e a assistente dele. Eles que compraram, eles que ficaram. Não indico, porque você tem que... Já falei no vídeo anterior, cinta é uma coisa muito importante. Você tem que experimentar, você tem que saber direitinho. E no entanto, que colocar a cinta errada em mim foi um perrengue. Eu conto numa próxima pra vocês. Mas, não indico, você tem que experimentar e tem que estar com você a cinta. Então, nesse caso, eu comprei na Bonita e Companhia. Que daí na hora, no final da cirurgia, o médico vai colocar... Eles vão colocar a cinta em você e tem as almofadonas. É uma almofada, né? Que eles colocam dependendo aonde... Como foi a sua cirurgia. Vai depender de cada corpo, de cada resultado. Então, na hora, só que ele vai saber qual que ele vai usar. Você tem que levar tudo. E esse enfermeiro chegou já perguntando se eu tinha, né, a cinta, tudo bonitinho. Pedindo a cópia dos meus exames. É bom levar, deixar com a enfermeira a cópia dos exames. E aí, ela foi me levar pra área de preparação, né, pra cirurgia. Pra área de pré-cirúrgico. Então, ela me colocou na maca e me levou pra área de pré-cirúrgico. Oi, gente! Tô ansiosa. E vocês? Tão ansiosas pra ver o resultado? E aí, lá na área do pré-cirúrgico, você vai se encontrar ou com o seu médico ou com alguém da equipe do seu médico. No meu caso, eu me encontrei com o doutor Enio, que é da equipe do doutor Nuberto. Que daí a gente conversou um pouco sobre a cirurgia, ou sobre o que eu já tinha falado com o doutor Nuberto que eu queria. Que também já falei no vídeo anterior. E aí, ele foi fazer as marcações com a caneta, sabe? Pra ver onde meu músculo se sobressaía, onde tinha mais gordura, o que o médico vai definir ou não. E aí, foi que eu conversei com ele de novo exatamente o que eu queria. Bom, enfim, eu expliquei pra ele tudo o que eu já tinha falado com o doutor Nuberto. Ele também já sabia, mas a gente tava lá confirmando. E aí, ele começou a fazer as marcações do meu corpo. E aí, ele começou a fazer as marcações do meu corpo. E aí, ele começou a fazer as marcações do meu corpo. Gente, você já curtiu o vídeo? Gente, vocês têm noção da exposição minha aqui, pro Brasil todo assistir. O meu corpinho gordinho, quase seminu aqui no YouTube. Então, gente, é muita dedicação. Sabe, é muita vontade de explicar e ensinar vocês. Então, dá um like pra mim no vídeo, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo, porque eu mereço. E nessa área do pré-cirúrgico, gente, o acompanhante pode ir. Porque quem tá filmando tudo é a Cacau. Além dela ter sido o acompanhante, ela foi a minha filmmaker pra gravar tudo pra vocês. Então, foi a Cacau que gravou. Então, é bem legal saber que nesse momento o acompanhante vai estar junto. Se é esposo, se é esposa, se é mãe, se é amigo. Vai estar ali com você, porque a gente tá um pouco nervoso. Eu, gente, eu fico nervosa, eu falo mais que a boca. A gente falou tanto no ouvido do doutor Enio, que ele deve ter ficado doido. A gente até fez uma piadinha depois ali com o doutor Nuberto, que o doutor Enio ia pedir pra ir embora. Depois de tanto que eu falei. Porque eu fico nervosa e eu não paro de falar. E aí, depois da marcação ali no corpo, você vai receber a visita do anestesista, que ele vai te explicar como vai funcionar. Na minha primeira lipoaspiração, o anestesista me visitou no meu quarto antes de sair do quarto. Porque eu não fui pra um pré-preparação. Eu recebi anestesia no quarto. E aí, lá, eu lembro do grog desmaiando e me levando. Então, assim, foi o que eu falei. Vai depender de cada procedimento, de cada hospital, de cada médico. Então, na primeira, por exemplo, foi tudo no meu quarto. Nessa, foi nessa área da pré-preparação, né? Preparação pra cirurgia. Então, aí, foi que eu recebi a visita do doutor Tales. O anestesista, que, inclusive, já tinha feito anestesia em mim na primeira cirurgia que eu fiz com o doutor Nuberto. Quando eu fiz a otoplastia. Quem não viu, no vídeo anterior, tem foto do antes e depois da minha cirurgia. Quem tá interessado em fazer otoplastia, que ficou maravilhoso. Dá uma olhadinha no vídeo anterior. Então, é de novo o doutor Tales. Ele me reconheceu. A gente conversou. Foi muito legal. E aí, ele vai te fazer algumas perguntas. Porque, como ele vai administrar a anestesia, ele precisa saber como é que você tá. Nessa hora, gente, não pode mentir. Vocês não podem mentir. Porque é por isso que, às vezes, as coisas dão errado. Porque você mente e eles não têm bola de cristão. Então, é como eles saberem o que tá acontecendo com você. Senão, é você que vai falar, tá? E ele vai fazer algumas perguntinhas como... Tem aqui a minha cola. Se você fuma, se você bebe. Se bebe, se fuma, qual a frequência? Se você usa drogas. De novo, não minta. Ele não tá ali pra te julgar. Ele tá ali pra saber se você pode operar ou não. Ele vai conferir também a sua via aérea. Fazer uns exercícios pra ver como é que tá. Porque, novamente, como eu falei no vídeo anterior, você vai ser entubado. Então, ele precisa ver se tá tudo bem aqui. Ele vai conferir também o seu jejum. De perguntar desde que horas que você tá sem comer e sem beber. Perguntar sobre histórico de problemas de saúde. Asma, bronquite. E aí, você vai falar tudo, tá, gente? Se você tem alergia a remédios. Quais as medicações que você anda tomando normalmente. No meu caso, foi só um anticoncepcional. Passei pra ele. Se você teve cirurgias anteriores. Gente, ele pergunta tudo mesmo. Então, assim, seja sincera. E aí, você vai assinar o termo da anestesia e o termo cirúrgico. E aí, também, você tem a visita do seu médico, né? Se não foi ele que fez as marcações em você, ele vai chegar depois. Ele vai conversar com você. E aí, você vai assinar um monte de papel, gente. O nosso termo, você já deve ter mecido. Eu recebi, mas eu não assinei. Mas, de novo, já. Dá pra você assinar, tá bom? Ele manda. É parecido com o meu aqui. Só que você... Esse é do Dr. Nuberto e esse é do hospital. Nessa linha aqui, você faz todos os gringos que você ouve para... Tá, tira, você é só tira. Não tem nada lá. Você viu que é uma equipe maravilhosa, gente? Olha isso. Não pode? Uma mão. Vai, apoia aí na altura. Caneta chique. Aí, se eu vi a caneta do cirurgião, você fez isso lá. É a VIC e a MOND. Uma mão. Tá, eu assinei o termo cirúrgico. Assinei o termo do hospital. Termo do hospital e o da anestesia. Então, agora é uma parte bem importante. Ela é um pouco longa. Tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem tem medo. Quem tem curiosidade. Quem tem insegurança sobre anestesia. Que o Dr. Tales vai explicar pra vocês. Ele explicou pra mim. Mas a gente gravou, na íntegra, como é que funcionou a minha anestesia. Como é que ia acontecer tudo, gente. Até como... Por exemplo, são dois tipos de anestesia. Ele ia dar uma. Eu ia ficar grogue. Ia ficar acordada. Mas eu não ia lembrar depois. Bom, enfim. Não vou dar spoilers. Assiste aí o Dr. Tales explicando. Preste atenção. Aumenta o volume aí. E presta atenção. Vai ser a anestesia geral. Mas a hack. Hoje, dorme pra valer. Não tem como ficar acordada, tá? A gente vai explicar brevemente aqui. A gente assina o termo cirúrgico. E vamos passar esperando o Dr. Tales chegar. É, olha. A anestesia geral. Começa assim. Não pega a veia. Chega na sala. Você passa pra caneta cirurgia. A gente monitoriza. Coloca a vontade de pressão. Os eletroos. O oxímetro. Pega a veia. E daí a gente vai fazer uma caipirinha na veia. Acabou. 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 A partir daí você não vê mais nada. Tudo que você falar. Isso é pra você saber. Mas você não vai lembrar. Nossa, o que coube é força aí. Bom, daí a gente vai fazer a hack. Você senta. E a gente fica na hora. Um alquinho gelado. Dá uma picadinha. E eu aplico a anestesia. Doi menos que pegar bem. A hack serve pra quê? Eu faço um bloqueio mais ou menos daqui pra baixo. Os braços não vai pegar muito bem aí. Mas daqui pra baixo. É... Eu faço menos remédio durante a cirurgia. Então, menos efeito colateral no pós-operatório. E ela tem um efeito de segurador de 24, 48 horas. Então, os primeiros piolos, os primeiros dias, são mais doloridos. A hack dá uma segurada legal. Legal. Já mais uma dose única. Faça só no colherzinho. Tira a agulha você dele. Aí deitou. É uma pessoa anestesia geral. Nada mais é do que fazer mais medicação. Você sai do estado que você tá bebinha. Mas é nova consequência, né? Pra completamente adormecir. Aí a gente coloca um tubinho na garganta pra você ficar respirando. Mas não tô vendo mais nada. E eu vou ficar do seu lado o tempo todo. Nada, nada você vai ver. Tudo que eu vou falar é só pra você saber. Daí a gente faz remédio pra dor, pra enjoite, biótico na beira, sorinho. E tem uma medicação mais ligada continuamente. Que tinha uma vergonha. Eu vou ficar do seu lado lá o tempo todo. Tem que rodar umas de 3 a 4 horas de cirurgia. Pra você vai ser um pulo. Porque assim que o Dr. Nupert fala, Dr. Tales, acabei. Eu, um, desligo a medicação, 5, 10 minutos e você já começa a acordar. Aí eu vou pro quarto acordar, né? Vai. Daí, o tempo da anestesia é o tempo que o Dr. Nupert vai precisar de operar. Quando ele fala que acabou, eu desligo e você acorda. Primeira coisa que acontece quando eu desligo, você começa a respirar sozinha. Eu tiro o tubinho que fazia você respirar. Mas eu tô acordando. Não. Tá, acordando, mas não lembra. Tá. E daí a gente manda você pra sala aqui do lado. Vai chamar RTA, recuperação pós-anestésica. Lá, somente lá, você vai lembrar quem era. Tá. Fechou? Quando você acordar, vai acordar com a meia elástica nas pernas. Tá. E uma botinha compressora, faz massagem, porque ele tá trombosa. Vai acordar com a sondinha, vai dar um xixi. Aí você fica até a manhã de manhã, tira a manhã de manhã. Vai acordar com o dreno. E assim, Deus? Não por assim que tem um dreno. Vai acordar com a sinta elástica. E vai tá monitorizada, então vai tá com a veia, vai tá com o aparelho de pressão, os eletrosos. E o olhinho, vai tá um pouquinho, passadinho pelo gelzinho, porque o que a gente usa. Tá bom? Então, você vai acordar com a droga. Lá, ele estiver conversando, ver se você tá com dor, tá com gel, tá com frio, tá com sede, tá com fogo. A gente vai meditando, assim você estiver mais acordado. Bem, sem queixa, vai, pode. Falei, 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 mas você não vai ver nada. Beleza? Então, depois dessa explicação, depois de assinar tudo que tinha que assinar, eles me levaram na maca até o centro cirúrgico. Aí, a acompanhante já pôde voltar pro quarto, no caso a Cacau, voltou pro quarto pra me esperar a cirurgia. Então, aí eu fui na maca, vou contar pra vocês o que eu lembro. Aí, eu entrei lá no centro cirúrgico, gente, é babado, porque tem aquelas luzes gigantes de centro cirúrgico, uma equipe toda trabalhando, tinha umas, acho que eram umas 3, 4 pessoas, e aí, aquele barulho da maca, tu, tu, sabe as coisas assim, eu falei, ai gente, mas eu tava ansiosíssima. E aí, o doutor tava entrando, o doutor N, eu acho que tava lá também, e aí, na hora que eu deitei bonitinha lá, o doutor Thales já foi me explicando os passos que ele já tinha me falado. Ele falou, você lembra que eu te falei da primeiro coquetel de anestesia? Eu vou aplicar ele agora, ele faz tudo bonitinho, explicando, ó, agora vai ser isso, isso, isso. Aí, ele pegou o acesso aqui e colocou o primeiro coquetel de anestesia. E eu lembro que, eu falei, eu ficava assim pensando, eu, gente, qualquer momento eu vou apagar, qualquer momento eu vou apagar, o que que eu lembro? Eu vou apagar, vou apagar, buf, apaguei. Porque daí aconteceu exatamente o que o doutor Thales falou, eu não lembro de mais nada, mas, nesse momento que eu apaguei, eu apaguei de lembrança, de memória, porque eu estava acordada, eu tava tão acordada, que eu conversei com o doutor Nuberto. Então, minha cirurgia, gente, durou 2 horas e meia, segundo o doutor, foi tudo com sucesso, graças a Deus, não teve nenhuma complicação, e agora eu vou contar pra vocês o que eu me lembro é depois da cirurgia, eu lembro... E agora eu vou contar pra vocês.